Olá, pessoal! Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quiosque. Meu nome é Daiane Tamanaha e eu sou professora de português da Rutgers University em New Brunswick. O nosso quiosque hoje está sendo transmitido ao vivo e simultaneamente para as redes sociais do programa de português no canal do YouTube, no Facebook e também no X, o antigo Twitter. E vocês pensam que eu estou sozinha? Não, 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 não estou sozinha, não. Eu tenho aqui alguns convidados super especiais e eu vou começar a trazer uma pessoa que eu gosto muito, que sempre estava aqui comigo, mas está muito ocupada agora. Mas hoje o professor Daniel Silva, vou trazê-lo aqui, conseguiu arranjar uma horinha dessa agenda super lotada para estar com a gente. Seja bem-vindo de volta ao quiosque. Obrigada, só para você, Daiane, só para estar aqui consigo. E sim, é o meu grande prazer ter o tempo hoje de estar consigo, Daiane, com os nossos alunos, com o nosso convidado, aqui na nossa praça pública informal, que chamamos de quiosque. O quiosque é uma iniciativa do programa de português, do departamento de português e espanhol, da Rutgers University, em New Brunswick, e patrocinada pela Cátedra Três Marias. E estamos aqui para conversas em português sobre muitos assuntos. E hoje temos um assunto musical, não é? É, hoje a gente vai... Olha, preparem, viu? Quem gosta de música vai ser especialíssimo. Além aqui de mim e do Dani, a gente vai convidar também outra pessoa super especial, que estava com a gente no quiosque passado, a Carol. Tudo bem, Carol? Como é que você está, Carol? Gente, ela não é estudante, não. Ela é voluntária do The Language Bank, da Rutgers. O que é o The Language Bank? Explica para a gente, Carol. Explica, sim. É muito prazer estar aqui com vocês novamente, para mais um quiosque. O Language Bank é um grupo de voluntários, né? Da School of Arts and Science, da Rutgers. E esses voluntários, eles oferecem serviços de tradução, interpretação, sem fins lucrativos, é totalmente gratuito, para organizações non-profit locais, também para atividades internas da universidade. Isso é muito legal, um trabalho muito bonito, né? Obrigada, viu, por se dispor a estar aqui com a gente. Eu sei que você também é ocupada. Hoje, gente, também temos uma outra convidada, a minha estudante, a Tracy Silva, que está fazendo português intermediário comigo. Tudo bem, Tracy? Oi, tudo bem? Olá, as pessoas. Meu nome é Tracy. Agora, eu estudo a análise de negócios na Rutgers, a faculdade de Rutgers. Eu estou muito animada para aprender mais hoje. E vai aprender bastante. Tracy, no Spring Break, ela estava no Brasil. Como é que foi sua viagem para o Brasil? Conta rapidinho para a gente. Tudo feliz. Oi, você foi para que lugar do Brasil? Eu fui a Minas Gerais, Varginha, todas as Minas Gerais, a Lambari, a Luminendis, muito feliz. Toda a minha família da Brasil, então... Que engraçada, que legal, que louco, mas tudo bem. Muito, muito, muito bom. Que bom, vai me contar tudo que a gente se encontrar. em breve, viu? Gente, e agora a gente vai conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Acho que temos mais de um aluno, acho. Ah, peraí, olha só quem... Ah, é, gente, peraí, é verdade. Deixa eu colocar aqui. Finalmente o Denis chegou. Oi, Denis, como é que você está? O Denis foi meu estudante no semestre passado. Como é que você está, Denis? Tudo bem? Estou bem. O que aconteceu que você chegou atrasado? O Denis te liguei duas vezes. Eu estou muito desculpando. Eu tenho trabalho, e foi um trabalho muito ruim. Entendi. Depois a gente vai... Denis, fala um pouquinho. Bom, o Denis foi meu aluno no ano passado. Me fala o que você está fazendo agora, este ano está trabalhando. Ele já se formou, né, Denis? Ah, não, não, não. Eu sou o mesmo. Ainda continua estudando. Ah, ele está continuando estudando. Achei que você já tinha se formado, porque eu falei, Denis, eu quero te ver de novo nas minhas aulas. Ele, estou muito ocupado, professora. Mas, olha, sempre encontra tempo para estar aqui com a gente. Ele já participou também do quiosque. Então, seja super bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. E agora, sim, nós vamos convidar... Vamos convidar, não. Vamos saber quem é o nosso convidado desta semana, deste mês. Doutor em artes musicais, o pianista português Nuno Marques desenvolveu uma extensa carreira internacional. Atualmente, vive em Nova Iorque, onde dirige o Porto Piano Fest, um festival internacional realizado anualmente no Porto, em Portugal. Ele é o fundador e diretor artístico do Piano Fest. Nuno Marques é um músico versátil, igualmente confortável tocando solo, música de câmara, ensinando ou colaborando com outras formas de expressão artística. Seus concertos mais recentes o levaram a renomadas salas de música e festivais na Europa, Ásia e Estados Unidos. Êêêêê, tudo bem, Bruno? Seja super bem-vindo ao nosso quiosque. Queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Claro, olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui convosco. Fiquei muito feliz com o convite para participar na reunião e no quiosque, também como antigo aluno da Rutgers University. e é um motivo mais de alegria para estar aqui. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu quero fazer a primeira pergunta de hoje. Sobre já o Porto Piano Fest, que existe desde 2016. Então, eu quero que você conte um pouco para a gente como é que surgiu a ideia de criar esse festival e por que vocês escolheram a cidade do Porto. Muito bem. Portanto, a cidade do Porto foi uma escolha natural. Eu sou no Porto, eu nasci no Porto. A minha família é daquela zona. Não só do Porto, mas também de toda aquela zona geográfica. E foi uma escolha natural. Eu estou nos Estados Unidos há cerca de 10 anos. Antes disso, vivi em Londres durante 7 anos. E queria ter uma ligação mais forte. Portugal já estava fora há muito tempo. Queria poder trazer tudo o que aprendi e as pessoas com quem estou e com quem convivo e com quem contacto, trazê-las para Portugal. Eu, enquanto aluno, sempre tive que procurar festivais no estrangeiro, grandes músicos que não passavam tanto por Portugal e quis um pouco... Esta foi uma forma um pouco de inverter tudo isso. Portanto, arranjar uma forma de give back para a minha terra. E então foi assim que surgiu o Porto Piano Fest. Você disse que tem um vídeo para mostrar para a gente. Vamos colocar agora? Exatamente. Só um momento. Vou partilhar, então. Mais do que falar, é mais fácil ver... Aqui está. Vamos. 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 Amém. 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 Fiquei com vontade. Quando é que vai ser? Vai ser agora em agosto. Fala para a gente as informações. É, acontece, este evento acontece todos os anos, de 1 a 10 de agosto, portanto, na primeira quinzena de agosto, em Portugal, no Porto, e depois temos também, durante o ano, temos outros momentos, temos uma gala em Nova Iorque, que acontecerá em maio, uma gala de apresentação do festival para os nossos convidados americanos, em que temos um concerto e que temos uma recepção com vinhos portugueses também, temos outra gala em Washington DC, em maio também, logo a seguir, e agora em abril, pela primeira vez, vamos apresentar o festival em Madrid, no Teatro Real, com uma gala Porto Piano Fest em Madrid, a 23 de abril, e uma gala Porto Piano Fest em Paris, no dia 26 de abril também. É muito chique isso, hein? Olha, que ainda não recebi o meu convite para essa gala de maio. Mas chegará, chegará. Muito bem. Eu ouvi no vídeo, espero que não há problema eu fazer umas perguntas agora. Claro que sim. Eu ouvi no vídeo, pianos por todo o lado, pianos lá fora, pianos dentro, pianos em grandes salas, pianos em sítios inesperados, isso é por... a propósito, não é? Quero explicar um pouco sobre a filosofia. Sim, exatamente. Nós, com estas diferenças de sítios, portanto, nós queremos tornar a música mais acessível e mais democrática, a música e a cultura mais democrática e acessível a toda a gente. Portanto, há sempre aquele problema da música clássica de ser sempre em sítios muito formais, muito tarde, em um ambiente sempre muito parecido para o mesmo tipo de pessoas e nós queremos cortar um pouco isso. Portanto, temos concertos em muitos locais diferentes. Temos concertos em jardins, no exterior. Temos concertos... Temos uma maratona de piano que dura 12 horas seguidas, com muita gente a tocar, no mercado, por exemplo, numa estação de comboios, em auditórios muito modernos, em sítios mais tradicionais. Temos concertos também mais cedo durante o dia, portanto, queremos variar os horários. Temos concertos de manhã, ao início da tarde, à hora de almoço também. Portanto, para chegar a mais pessoas e para poder oferecer às pessoas uma diferença de variar a oferta, porque há pessoas que não gostam de ir tão tarde, há pessoas que não estão disponíveis. Portanto, fazemos isso. Também temos um especial cuidado com o preço dos bilhetes. Fazemos que seja sempre acessível a toda a gente para que as pessoas... Para que a barreira... Para que a barreira das... Portanto, económica não seja exatamente uma barreira, mas para que possamos possibilitar o acesso. Temos artistas de muitos sítios, muitos artistas de muitas idades, mais novos, mais velhos. Portanto, oferecemos um leque muito variado de oferta para realmente poder chegar a mais pessoas. É uma iniciativa muito interessante. Eu quero que faça a pergunta aos nossos alunos, agora se eles já ouçam, se é costume a ouvir música de piano normalmente, ou se isto é coisa nova. Seja alunos, seja os convidados que estão aqui conosco, vocês costumam ouvir essa música clássica ou música de piano ou não? E aí, Tracy, vamos começar com a... Tracy, você gosta de ouvir música clássica, piano? Eu gosto de ouvir música clássica, rock, rock e todo mundo, e outros músicas, toda música. Meu pai dá bem. E você, Denis? Eu gosto de música clássica e de piano. Você toca? Não, não, mas antigamente. Antigamente? Pode ser que comece a tocar de novo com o Nuno, inspirar para... Depois da que se inspira. Para esta conversa, sim. E Carlinhos? E você, Carol? Eu gosto também. Alguns dias, quando eu estou trabalhando, eu trabalho de casa, eu ponho música clássica para ouvir, sendo uma vela, para dar uma relaxada. Então, eu gosto bastante. E eu, gente, eu estou fazendo aula, fiz aula de piano, porque sempre foi um grande sonho meu tocar piano, acho lindíssimo, gosto muito do som do piano. Comecei a fazer algumas aulas, aí eu tive que trabalhar durante o verão, não consegui fazer essas aulas, parei um pouco, mas estou de volta, não dá para vocês verem, mas aqui não é um piano, é um teclado que eu tenho. É bom não deixar o capitalismo matar os nossos sonhos, Zé, temos que continuar querendo ser artistas, sim. É verdade. Mas acho maravilhoso, acho lindo demais. Mais uma pergunta, se posso? Eu, quando pensamos na música portuguesa, pois não é o piano que vem à mente de caminho, é outras coisas. Quando pensamos de música lusófona ou do mundo lusófalante, vem de caminho, o fado de Portugal, o samba do Brasil e Kuduro em Angola, outros tipos de música. Será que há uma presença lusófona na música clássica mundial também, que muitos não conhecem? Em termos de... Artistas? Em termos de compositores, sim. Em compositores a produção é relativamente mais pequena. Aliás, a minha tese de doutoramento na Rutgers foi sobre compositores portugueses para piano. Há muita produção e com muita qualidade no início do século XX, naquela altura da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, onde vários compositores portugueses que estavam fora regressaram a Portugal e com isso aumentaram muito a produção. E depois, em termos de intérpretes, também há muitos e bons intérpretes. A principal é Maria João Pires, claro, é sempre o nome mais forte. Mas há uma nova geração de jovens intérpretes que está também fora em muitos países, países, principalmente na Europa, e que é muito forte e que tem uma presença muito interessante também. Obrigado. Ótimo. Agora eu vou pedir aqui para a Carol fazer a pergunta dela para o Nuno. Bom, eu queria saber um pouco mais sobre como surgiu o interesse do Nuno na música, no piano, como foi, quando foi que você começou a se interessar pela música e pelo piano? Sim, é uma pergunta interessante. Portanto, a música sempre esteve presente. Portanto, não foi uma escolha, foi quase uma consequência. Eu passava muito tempo em casa dos meus avós e eles tinham um piano em casa que a minha mãe e as minhas tias tinham aprendido. E eu passava muito tempo sentado no piano, a tocar com as mãos e assim. Então, um dia, a minha mãe perguntou, já que estás tanto tempo ao piano, queres aprender? Eu disse, também. Eu tinha quatro anos, penso, quatro ou cinco anos e nunca mais parei. Até hoje, que passei muitas horas ao piano ainda hoje, nesta manhã. Gente, quatro anos. Vocês sabem que quando eu comecei a estudar piano, eu falava, minha mão é muito pequena, eu não consigo tocar bem porque minha mão é muito pequena. Aí eu fui, uma das vezes, na minha aula, cheguei um pouco mais cedo, tinha um menino dos seus quatro, cinco anos tocando fantasticamente bem. E eu falei, gente, nessa desculpa eu posso dar mais. Eu vou pedir agora para a Tracy fazer a pergunta dela. Tracy. Tom, tenho uma pergunta. Como são escorridos os músicos para o Porto Piano Fest? Muito bem. Nós temos, portanto, nós temos os artistas, nós temos dois, o Porto Piano Fest tem duas partes grandes. A primeira parte é a parte visível, que toda a gente conhece, são os concertos que nós apresentamos e depois temos uma parte de ensino muito importante para nós. Portanto, tem uma parte pedagógica com um masterclass, com um programa de masterclasses que temos. Portanto, na parte dos concertos, são artistas que nós conhecemos, que nós admiramos, que nós gostaríamos de conhecerem mais por menor. Artistas que nós queremos apresentar ao nosso público. Portanto, é gente que nós admiramos. E depois, na parte pedagógica, nós temos um grupo de quatro, cinco professores artist faculty permanentes e depois todos os anos artistas convidados. Estes professores estão lá durante os dez dias do festival, dez, doze dias, portanto, duas semanas do festival, em que durante o dia temos workshops, seminários, conferências, aulas individuais, private lessons, durante o dia no Conservatório do Porto, entre as nove e as dezoito horas. E depois, às sete e meia, acabamos o dia com um concerto. Mas durante o dia estamos a trabalhar e cada professor tem uma aula com, uma sala com dois pianos e os alunos vêm e tocam para o professor. Portanto, para esses alunos que são escolhidos por gravações, por CV, por bio, carta de recomendação e temos alunos de todo o mundo, temos jovens pianistas entre os 16 e os 30 anos, de todo o mundo, de quatro continentes que têm estado connosco todos os anos no Porto para aprender mais. Vou colocar aqui, a gente tem o website, para quem quiser também mais informações, né Nuno? Fala um pouquinho desse website. Exatamente, portanto, neste momento nós estamos muito focados na parte pedagógica, que temos agora um deadline a 31 de março para a seleção dos alunos. Muito em breve vamos lançar o calendário de concertos, em que o calendário de concertos do verão, portanto, a apresentação do verão dos concertos, que vai ser agora a partir de abril, maio. Mas este website mostra um pouco o que nós fazemos, os locais onde estamos. Aqui embaixo, por exemplo, podemos ver a famosa ponte Dom Luís. Isto foi durante a pandemia, fizemos uma das maratonas em que pusemos um piano numa praça no Porto. A fotografia da direita é um dos sítios mais bonitos em Portugal, que é o Palácio da Bolsa, o Salão Árabe, em que fazemos muitos concertos lá também. Aquela terceira fotografia é a Universidade do Porto, é a Reitoria, onde fazemos lá concertos também. Portanto, nós temos concertos por toda a cidade e é aqui no nosso website onde apresentamos mais. O nosso canal de YouTube tem também muitos, muitos vídeos. A nossa edição em 2020, com a pandemia, foi praticamente toda digital, em que conseguimos, em que convidámos 75 músicos para gravarem exclusivamente para nós durante a pandemia, em que fomos uma plataforma e um recurso para os músicos de todo o mundo, para poderem continuar o seu trabalho. E aí está tudo também, toda a informação está no nosso website. Maravilha. Agora eu vou pedir para o Denis fazer a pergunta dele para você. Você toca algum outro instrumento, outro do piano? Sim, eu aprendi um pouco de guitarra quando eu era mais pequeno e também fiz muitos anos porque são, portanto, tímpanos, pratos, bombo, xilofone, vibrafone, marima, todos esses instrumentos eu estudei durante muitos anos em complemento do meu estudo do piano. Música é sempre assim, né? Toca de tudo. Canta, você canta também ou não? Não, não. No conservador estava num coro também, que fazia parte da nossa formação, mas não canta. Olha aqui o canto, Dayane. Se quer alguém para cantar no seu conjunto? Vamos fazer a... Vamos cantar, né? Nuno, no início, no vídeo de apresentação sua, a gente viu uma imagem, você com a artista plástica Raquel Costa, você tocando e ela desenhando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse seu trabalho colaborativo e eu vou tentar colocar a imagem aqui enquanto você fala. Vou tentar achar aqui primeiro, mas vai falando. Muito bem. A Raquel Costa é uma artista plástica, uma ilustradora e artista plástica baseada em Portugal, portanto, uma amiga de longa data e que, principalmente durante a pandemia em que eu estava em Nova Iorque e ela estava em Portugal, em Braga, em Portugal, que tínhamos um projeto antigo de juntar as duas forças, portanto, fazer um conceito de ilustrado, em que eu estava em Nova Iorque e ela, inspirada na música, ilustrava e fazia uma ilustração em direto baseada na música. E, portanto, fizemos este evento duas ou três vezes e foi um sucesso. A Raquel Costa, vamos tentar repetir este evento agora em Nova Iorque durante este ano ano ou no próximo, em que vamos fazer isto ao vivo, portanto, um concerto com ilustração e projeção depois em direto, que realmente acrescenta uma dimensão muito grande à música, portanto, ter a parte musical a acontecer e ter o desenho a surgir. É, portanto, é muito interessante. E é belíssimo, né, gente? Eu fiquei assistindo, estava no seu canal, você tem um canal no YouTube também, né? Sim. E eu fiquei vendo, falei, olha que coisa bonita isso. E é inspirador, ela se inspirando com a sua música, né? Exatamente, sim. Vocês não combinaram nada, ela desenhou o que vinha de inspiração. Exatamente, ela ia ouvindo e à medida que íamos, que eu ia tocando, esta foi uma sessão de 15, 20 minutos, talvez, e à medida que eu ia tocando, ela ia desenhando, ia se inspirando e completou. Aliás, eu estou a olhar no piano, estou a olhar para a minha partitura, tenho o iPad em frente, portanto, eu não sabia sequer o que ela estava a desenhar e só no final é que fiquei a conhecer a obra. Que lindo. Dani, você tem alguma pergunta agora? Tenho, tenho, por acaso, tenho. O Nuno tem tido um percurso profissional transatlântico, não é? Como é que esse caminho, essa volta do mar, tem afetado ou influenciado a sua música, o seu trabalho artístico? Essa, portanto, influencia muito, desde muito novo que estou fora, eu fui para Londres quando tinha 18 anos, estudar, fiz o meu bachelor, master's, e vivi durante 7 anos, depois voltei para Portugal durante algum tempo, onde saía muito também, ia muitas vezes à Inglaterra, à Espanha, principalmente, e depois vim para aqui. Eu acho que isso tudo influencia a forma de pensar, a forma de, o gosto, portanto, as questões estéticas da música e as questões mais práticas também, as questões mais formais e as questões artísticas e políticas. Portanto, tudo isso influencia a minha forma de pensar e eu acho que a forma depois de destilar tudo foi diretamente no Port Canafest, que é o veículo que junta, que agrega tudo, todos estes elementos. E pode falar um pouco do outro conjunto, acho que chama-se o Atlântico, no Paz Bate? Exatamente, o Atlântico Collective é um ensemble que eu formei com alguns colegas músicos internacionais em Nova Iorque, portanto, todos nós, tanto eu como os meus colegas, todos nós temos carreiras diversas, em que tocamos com muita gente e que fazemos coisas, muitos eventos profissionais, mas queríamos todos nós, primeiro queríamos todos nós tocar juntos, tocar, portanto, todos nós juntos, o que não acontece muito regularmente, e depois todos nós queríamos acrescentar alguma coisa, alguma coisa diferente. Então, o Atlântico Collective surgiu como uma ideia de congregar e nós focámos muito também em programas com temáticos, por exemplo, programas com uma ideia social por trás ou com, simplesmente, com uma ideia geral. Fizemos, por exemplo, concertos com a Women Composers of New York, fizemos depois da pós-pandemia um concerto chamado Quiet City, que é o título de uma obra do grande competidor americano Aaron Copeland, então, esse era o mote para, portanto, era a ideia para lançar o programa, essa obra, mas depois todas as obras relacionadas com ou com Nova Iorque ou com a ideia de A Quiet City, portanto, isto foi já em 2021, já 2021, 2022, saindo da pandemia, eu tenho também no meu website, nunmarquespiano.com, outro vídeo também com o quarteto, portanto, uma parte do Atlântico Collective também, em que temos uma obra também de um compositor de Nova Iorque. E o Atlântico Collective surge, então, como uma forma também de nos juntarmos e de tocarmos música que nos interessa pessoalmente, que nos diz alguma coisa, porque, sendo um músico profissional, nós tocamos, muitas vezes, portanto, programas que as pessoas nos pedem ou que são pedidos, não é? Mas nem sempre podemos expressar a nossa ideia e esta foi a melhor forma que encontramos, então. E os outros artistas com quem trabalham no conjunto, no Atlântico, como é que se chama? Atlântico Collective? Collective, é. Não são lusófonos, são lusófonos ou lusófonos? Não, não, não. São artistas internacionais, todos eles baseados em Nova Iorque. Portanto, inicialmente, tínhamos também mais um músico português, que tocava clarinete, mas que, entretanto, com a agenda que tens, também viaja muito. Mas é um ensemble flexível, portanto, nós podemos expandir. Temos desde quartetos, trios, duos, até uma chamber opera com uma pequena orquestra e cantores também, uma orquestra de câmara e cantores, portanto, é um ensemble flexível em que foca, precisamente, em temas de natureza social. Tanto como a língua portuguesa que está engajada, metida em outros espaços do mundo, que nem, não há um sítio que fala português que toca em outro sítio que fala português. Estamos todos, assim, metidos como ilhas lusófonas em outros mundos sociais, políticos, seja na Europa, na América Latina, na África. Então, super interessante o seu coletivo. Eu tenho ainda outro projeto que apresentarei este ano. Portanto, foi estreado no ano passado em Paris e este ano será também aqui em Nova Iorque, Washington e Paris, que é um projeto de música, portanto, novas encomendas, em que eu me juntei com uma cantora, a Lara Martins, que é uma cantora do Musical Theatre, que está, portanto, é uma super estrela do Fantasma da Opera, do Phantom of the Opera, em London, no West End. E temos, portanto, eu conheço a Lara há muito tempo, nós estudamos juntos em Londres e queríamos também tocar juntos e fazer alguma música em português. Então, o que fizemos foi encomendar diferentes obras a vários artistas portugueses, e não só, portanto, internacionais, desde os Estados Unidos, Inglaterra e Portugal, por exemplo, mas com o tema que a única condição era que fosse inspirado em literatura portuguesa. E, portanto, temos vários compositores a escrever para nós, entre os quais a Mária Almeis, que, além de minha esposa, é também a compositora e é a vice-diretora do Porto Piano Fest, que escolheu poesia de Eugênio de Andrade. Temos outros compositores que escolheram Fernando Pessoa, Sofia de Mello Brainer. Portanto, temos um grupo muito grande de compositores. E é um projeto que nós conseguimos trazer nova música, criar, fazer nova música, baseada na literatura portuguesa. Já que você falou aí sobre o seu website, eu coloquei aqui, então, para a gente dar uma olhadinha, ó, nunomaxpiano.com para quem quiser, então, saber um pouquinho mais sobre... Adorei essa foto, ficou muito boa. Obrigado. Está ótimo. Então, olha, aqui tem mais informações. E aí eu aproveito para pedir para a Carol fazer a pergunta dela. Nuno, sei que você mencionou no início da conversa que você estudou na Rutgers, né? E a minha pergunta é relacionada à educação. Qual que foi a relevância, a importância, né? Da educação e também das instituições de ensino pelas quais você passou para a sua trajetória profissional? Eu tive, portanto, a sorte e a felicidade de poder passar em muitas instituições muito diferentes, com culturas e filosofias muito diferentes. Em Londres, estive na Gilhall School, que é um pouco... É um conservatório, universidade, muito focado na performance. E estive também no Royal College of Music, que também é mais esse estilo. Mais tarde fiz um segundo mestrado, um segundo master, em piano education. Portanto, para complementar, e portanto, em Portugal, e numa universidade, portanto, mais formal, menos virada para a performance, que complementou um pouco a minha formação que tinha tido em Londres. Mas eu sempre quis fazer um doutoramento, um plano, um PhD. E queria também experimentar e conhecer melhor a parte americana, porque é muito importante na música também. E daí a minha vinda para os Estados Unidos. A Rutgers foi importante para mim, porque permitiu-me realmente fazer um programa muito diferente do que eu estava habituado. complementando não só a parte da performance, mas com a parte da teoria com muito pormenor, muito detalhe. E que consegui realmente... E a forma de estudar e a forma de aprender música e de entender a música e a cultura nos Estados Unidos é muito diferente da Europa. E foi muito importante para mim, porque permitiu-me ter uma visão mais abrangente de tudo. Ops, agora sim. Vou pedir agora para a Tracy fazer a pergunta dela. Oi, tudo bem? Antes que eu falasse qualquer coisa, você é muito talentoso, você é muito legal. Obrigado para hoje. Muito, muito obrigado. Então, a minha pergunta é isso. Sua família tem uma história musical? Você é a primeira pessoa da sua família que quer fazer de música? Tecnicamente, não. A minha bisavó tocava piano e tocava, pelo que eu sei, tocava bastante bem, mas não há gravações. E tocava também e acompanhava cinema mudo, portanto cinema com o piano. Mas como naquela altura as mulheres não trabalhavam e eram de uma zona muito tradicional, portanto ela não seguiu a carreira. Eu tive outro, um primo também, um primo que tocava, que foi pianista. Não pianista clássico, pianista de jazz. Mas pianista clássico eu fui o primeiro da minha família e depois tenho outra geração, mais alguma família que toca agora, mas fui o primeiro da família a ser formalmente pianista clássico. Porque você faz aí tudo as coisas, então eu tenho uma pergunta, ah, o que é isso? Mas obrigado. Obrigado. E quando você disse vou ser pianista profissional, a família apoiou, teve esse apoio? Como é que foi isso? Sim, eu penso que não foi, não foi uma, portanto a minha família sempre me apoiou, não foi uma decisão de um dia eu disse, eu vou ser pianista, eu acho que foi um processo, eu simplesmente continuei e de repente estamos em 2024 e eu nunca parei. Foi um processo contínuo em que eu comecei a aprender piano, fui ao conservatório e depois um grande momento de decisão foi quando eu decidi que ia para a universidade e continuar a estudar piano e que ia para Londres. Esse foi um grande passo e houve ali um momento de indecisão e de pensar, ok, será que faço isto ou faço outra coisa? Porque tinha outras opções. Mas fui a Londres, fui fazer as audições. Portanto, o processo de entrada numa universidade em performance, em music performance, há um processo rigoroso de seleção em que temos que fazer um concerto, temos uma prova para um júri, temos muitas fases e quando finalmente chegou ao fim e eles me convidaram para ir para lá, para Londres com uma bolsa grande e para estar numa escola daquele prestígio, tinha mesmo que, não podia dizer que não. e aí foi quase o momento em que eu disse, ok, então vamos continuar e nunca mais parei. Vou pedir para o Denis fazer a pergunta dele. Denis? Quantas horas você pratica para o seu concerto? Depende... Não, não, só dias, só dias. Geralmente o concerto, eu quando estudava, quando estava na universidade, quando era mais jovem estudava, cheguei a estudar 10, 12 horas por dia, piano, agora não faço isso, não tenho tempo, nem consigo, mas quando tenho que preparar um concerto, são muitas, muitas, muitas horas, são muitas semanas de preparação para os concertos. Felizmente, como já tenho muita experiência, há muitas, muitas horas, consigo reduzir um pouco a quantidade de trabalho, mas há sempre muito trabalho, muito, muito trabalho por trás de cada concerto. Uma das formas também, eu trabalho neste momento no ABT, American Ballet Theatre, eu sou a, sou a, sou a, do Abbott, do, do, no, da companhia, e então essa forma, também me ajudou bastante, a estudária e a preparar de forma, de forma diferente. Portanto, eu quando preparo um concerto solo, em que todos os pormenores, em que cada, cada, cada momento, cada movimento, é estudado, de repente a passar a uma companhia com muitos balés, muitas obras muito grandes, de duas, três, quatro, três horas, em que eu tenho que tocar vários balés ao mesmo tempo e passar de um ensaio para outro muito rápido, isso permitiu-me também aprender a música de forma mais rápida, mais instantânea e a aprender, a variar a minha forma de estudar e de aprender a música. Portanto, há muitas formas de aprender, muitas formas de estudar, muitas formas de preparar ao piano. Agora uma pergunta pessoal que eu quero saber, quanto tempo a pessoa precisa estudar para tocar de verdade? Ainda vai demorar, ainda vai demorar, não é? Será que eu chego lá? Claro que sim, depende dos objetivos de cada pessoa. Mas sim, mas é possível chegar a ter um bom nível e conseguir tocar música e ter prazer em tocar música, que é o mais importante, é gostar de música, gostar de tocar e gostar do processo, do processo de aprender, do processo de praticar e de estar ao piano e repetir e ver e pensar o que é que está a correr bem ou mal, no dia seguinte insistir e ao fim de relativamente pouco tempo podemos ter bons resultados e ter prazer em tocar, porque é o mais importante. Quantas horas é que você pratica, Dayane? Quantas horas é que você pratica? Aí que está, né? Não chega nem, mas é uma música que eu estou aprendendo, só sei tocar uma música. E aí eu comecei a aprender uma segunda, mas é tão bonito o piano, de verdade, eu acho que se eu me dedicar mais, eu acho que consigo, porque eu acho tão bonito. A primeira vez que eu consegui tocar a música inteira, que é uma música de preparação muito fácil, que pra mim era muito difícil, mas quando eu terminei de tocar a primeira música que eu aprendi, eu quase chorei, gente. Achei, assim, uma grande conquista. Mas eu falei, aí depois eu vi o menino de quatro anos tocando mil vezes melhor aqui, eu falei, gente, nunca vou chegar nesse nível. Chegará, chegará. Posso, então, começar a nossa última bloco de conversa, então tenho mais uma pergunta ou duas perguntas para o Nuno. Então, começamos no Porto, pois. Temos Aveiro. Conhece as terras ribeirinhas da ria de Aveiro? Sim, sim, conheço bem, sim. Conheço a Murtosa, a minha família de lá. Murtosa, conheço, conheço Murtosa, sim. Tenho muitos primos de família de lá, da Torreira, sim, por aí. Torreira, Vagos, Murtosa, conheço bem a zona, sim. Isso, sim. Tem lá um... uma... um boutique hotel, agora na Torreira, que chama-se Refúgio Dourado, que é bem lindo, bem lindo, que foi uma antiga casa grande que eles arranjaram. Se passar pela Torreira, a Nuno, a pico lá, não é? Pode mencionar o meu nome, que eles me conhecem. Estamos em Porto, Aveiro, Londres, Nova Iorque, New Brunswick, New Jersey. Tem tido algum contato com as comunidades luso-americanas por aqui ou não? Sim, tenho muito contato com as comunidades. É uma parte muito interessante também da minha atividade. Enquanto estive em Londres, lembro-me enquanto estudante e a comunidade portuguesa em Londres era muito, muito diferente, muito dispersa, não se juntava, muito desorganizada. Portanto, havia alguns restaurantes portugueses, mas não havia muito envolvimento. E eu, quando vim para aqui, para Nova Iorque e comecei a conhecer a comunidade portuguesa, fiquei realmente impressionado, porque a comunidade aqui é muito, muito diferente, muito coesa, muito organizada, muito que gosta de estar junta, que se organiza em centros comunitários, em que tem boas instalações, que constrói escolas, escolas de português, que constroem salões de festas, que constroem clubes, que constroem ranchos folclóricos, portanto, elementos para estar à volta da cultura portuguesa. E foi muito, muito importante. Eu tenho muito contato aqui com a comunidade. Eu, aliás, no Consulado de Portugal, em Nova Iorque, sou membro do Conselho Consultivo, portanto, trabalho diretamente com a consul precisamente para ajudar na parte cultural do funcionamento do consulado. Tenho estado em muitos dos centros culturais portugueses, em Yonkers, Long Island, em vários também, Tarrytown e bastantes outros. E tenho muito contato. Aliás, estive no domingo passado em Times Square, na nova loja das Sardinhas Portuguesas, que abriu, e houve um evento de uma jovem portuguesa cantora que ganhou The Voice Kids, em Portugal, e apresentou um álbum lá. Portanto, a comunidade portuguesa aqui junta-se muito, e é muito interessante e muito interessada em promover a geração seguinte. Foi porque eu não sou super nacionalista, nem imperialista também não sou. Mas foi através de laços afetivos populares que entrei em contato com o Nuno. Tivemos uma aluna de português, Inês Martins, que também é aluna de música, na Mason Gross, no Brunswick, e que ela estava em contato com o Nuno, que também estourou lá. E, então, hoje está aqui conosco e espero que nós faremos muito mais juntos, mais eventos e conversas assim. Mas isso, para mim, é um fato importante de que estes laços afetivos culturais podem ser produtivos, assim, nas... Não, são muito importantes porque permitem-nos realmente estabelecer novas ligações, permitem-nos conhecer novas pessoas e avançar. Por exemplo, a comunidade portuguesa tem, em alguns sítios, tem bolsas de estudo para jovens estudantes, tem programas de internships para estudantes portugueses, ou, portanto, luso-americanos, em que realmente permite a uma geração seguinte melhorar em relação à geração anterior. E isso é muito importante e eu fico sempre muito feliz em ver essa parte. E é realmente uma grande diferença entre a comunidade que existiu e a que existe agora, que é muito mais proativa, muito mais positiva também, e que se ajuda mais e que tem mais preocupação social. Porque ainda estamos... Temos esse desafio, sabe, na Rutgers tem uma grande população que falam espanhol, que falam português, e são esses alunos que, às vezes, tornam-se mais difícil de convencer a seguirem um curso, seguirem um percurso de estudo na língua portuguesa, sobre culturas lusófonas, ou na língua espanhola, ou seja, porque acham que já sabem, ou que não falem o suficiente, ou que não vai ter possibilidades. Então, você aqui hoje connosco é uma... mostra, assim, mostra as possibilidades de ter uma carreira, assim, ligada à língua portuguesa, não é? Sim, e a língua... É bem profissional. E a língua abre realmente muitas portas, porque, portanto, eu, estando nos Estados Unidos, o facto de falar português permitia-me estar a falar convosco hoje e estar aqui, mas também muitos outros concertos, muitos outros eventos, muitas outras oportunidades. Falo também espanhol, o que também abriu muitas portas, na Europa e aqui também, que, de repente, é preciso alguém traduzir ou falar com alguém, ou isso, ou oportunidades profissionais, ou tudo o que seja, ajuda realmente muito, mas eu percebo que alguns estudantes ou pensam que falam pouco, ou pensam que falam demasiado, e o termo... o intermédio é mais difícil, mas abre realmente muitas portas poder falar outro idioma de forma fluente. Isso. Pronto, Daiane, e que trabalho você fez hoje, Daiane? Um diálogo que é tão rico... Eu queria fazer uma pergunta, já saindo um pouquinho sobre música, mas já que a gente está falando aqui sobre comunidade portuguesa, quero falar um pouquinho sobre Portugal. Esse mês houve eleições em Portugal, e eu queria que você falasse um pouquinho suas perspectivas aí, com esse novo governo que ganhou as eleições, você está conectado a isso? Sim, eu tenho, portanto, enquanto artista, acompanho sempre a parte social e a parte da... a parte política também, tudo é política, e a parte... portanto, acompanho com... com muito... portanto, muito de perto. Eu devo dizer que fiquei extremamente desiludido com as eleições, quando vi que uma força da extrema-direita que não acrescenta nada, no ano em que Portugal celebra os 50 anos da revolução, em que... em que derrotamos o fascismo, em que acabámos com uma ditadura de 50 anos fascista, e de repente vemos toda esta gente a entrar... ainda hoje, tivemos um exemplo no Parlamento Português, em que foi a primeira sessão para eleger... para eleger o presidente do Congresso, digamos, e que o circo... o circo está... está montado e vamos estar algum tempo nisto. Portanto, eu fui com muita tristeza que acompanhei, muita desilusão, mas sabemos sempre que estas... que a democracia tem que ser conquistada sempre e que não é algo adquirido e cá estaremos para... E isso, infelizmente, Portugal é um sítio de muitos no mundo que se percebe o crescimento de fascismo ou da extrema-direita ou de ódio ou de confusão ou de desinformação e acho que a música continua a ter um papel em confrontar e... e... para nos ajudar um pouco a aproximar-se uns aos outros. Exato. Sim, com certeza. É uma das... Portanto, tal como falei na nossa preocupação no festival em chegar a toda a gente, esta é também uma das intenções. Portanto, é ter um espaço em que as pessoas se possam encontrar em que os concertos, por exemplo, os concertos de música clássica em Nova Iorque, Carnegie Hall, Lincoln Center, Met Opera, New York Philharmonic, são caros, são sempre muito caros. Portanto, eu vou aos concertos porque quero ir e quero assistir e gosto, mas... mas alguns concertos simplesmente não vou porque é demasiado caro. e nós não queremos que... Foi uma preocupação minha e de toda a minha equipa que essa barreira não existisse. Portanto, para que as pessoas realmente possam vir e estar juntas e desfrutar de cultura da maior qualidade possível de grande música sem essa preocupação de será que posso ter acesso ou não. Então, isso é uma forma também política de integrar as pessoas e de criar um espaço em que haja um momento de comunidade entre toda a gente independentemente das suas preferências ou não porque estamos todos ali para escutar boa música e para desfrutar. No Porto é terra de vinho de vinho, de bom vinho, de vinho do Porto e claro, nós temos todos os nossos concertos terminam com uma receção com um copo de vinho do Porto incluído no bilhete portanto, grátis para toda a gente em que é uma forma também das pessoas estarem juntas no final do concerto a conhecerem os artistas interagirem com umas com as outras e terem um espaço em que um espaço social portanto, e nós, para nós é muito importante porque não há cada vez menos espaços abertos às pessoas e a política é um reflexo disso em que é o tribalismo e o é quase um desporto em que eu digo mal da tua equipa e tu dizes mal da minha equipa e estamos aqui todos e é um pouco para combater essa forma de pensar É um paradoxo para o povo português que tem sido imigrante em cada canto em todos os cantos do mundo e agora ter esse tribalismo na sua terra com pessoas de outros sítios que querem também chamar a Portugal um dos maiores o choque final destas eleições foi não só o voto em Portugal mas também o voto na Europa e fora da Europa Portugal elege para o parlamento deputados membros representantes de fora de Portugal portanto elege dois membros de fora de Portugal e o voto dos Estados Unidos e do Brasil elegeu um deputado de extrema direita anti-imigração portanto os imigrantes em Portugal portanto os imigrantes portugueses nos Estados Unidos e na América do Sul toda elegeram um um deputado anti-imigração portanto não não Gostaria Gostaria de dizer que é surpresa mas não é surpresa nenhuma Não é surpresa Daiana você tem que parar com esta conversa política Voltamos Voltamos a falar Não Quando eu vi essa pessoa eleita um brasileiro contra a imigração eu falei gente não faz o menor É uma cunha Eu só queria a gente está falando aqui da importância da música e eu falo que a importância da arte a gente conseguiu ver isso muito claramente durante a pandemia da Covid porque foi para mim foi para muita gente que eu conheço a cultura salvou muitas vidas porque a gente estava todo mundo em casa a gente estava preso a gente estava com medo achando que ia morrer e os artistas começaram a se manifestar a fazer apresentações online e aí foi o que a gente percebeu olha que importância da cultura na nossa vida a importância da música que fez a gente sair dos nossos apartamentos das nossas casas e poder viajar para outros lugares eu queria que você falasse rapidinho como foi para você a sua vida durante a pandemia e com a importância você fez várias atividades também sim na pandemia realmente percebeu-se a importância dos artistas porque toda a gente viu filmes toda a gente viu séries toda a gente leu livros toda a gente muita gente aprendeu a pintar muita gente aprendeu a cozinhar com os chefes muita gente toda a gente ouviu música e isso foi uma parte muito portanto a parte positiva da pandemia e isso foi importante para nós para os artistas foi muito difícil porque de repente todos os todos os concertos todos os planos que tínhamos de repente deixaram de existir e deixaram de existir de forma indefinida portanto não sabia se no mês seguinte ou no ano seguinte sequer portanto um ano um ano e meio depois muitas das coisas ainda estavam fechadas só agora começam a abrir só o ano passado começaram a abrir e foi muito muito difícil realmente porque toda a gente dependeu dos artistas no início para estar para estar bem para passar o tempo mas 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 ninguém apoiou depois os artistas e continuam portanto não apoiaram antes nem durante nem depois portanto é uma é difícil mas mas é mas é o é o mundo das artes é sempre assim e pronto e é é mais importante fazer fazer a arte do que do que a forma como fazemos portanto temos mesmo que fazer é algo que sai de dentro e tem que e tem que ser mas a pandemia foi difícil eu portanto tinha vários alunos em que dava aulas online fazia concertos online concertos privados online fazia sessões com ilustradores com portanto tentava fazer uma uma variedade de coisas desde desde casa sempre mas que mas que felizmente tudo funcionou bastante bem e viva a música viva os artistas viva a cultura a gente já está quase encerrando só quero confirmar alguém mais tem alguma alguma pergunta não a gente vai encerrar então quero agradecer muitíssimo a presença de todo mundo aqui Tracy muito obrigada vou chamar você mais vezes viu Tracy quero que a Tracy venha Denis você também está convocadíssimo a vir a Ana Pimenta aqui mandando uns emotes para a gente obrigado Ana uma uma boa aluna nossa que agora já está formada que vai fazer grande coisa exemplo turista também Ana olha Ana Carol você também está convocada já para o próximo aviso você com antecedência Dani eu sei que você está super ocupado mas ser sempre super bem-vindo aqui quando você puder por favor venha e a gente não pode terminar o nosso quiosque sem ver o nosso Nuno tocando um pouquinho mais Nuno eu tenho um vídeo aqui você tocando Debussy então a gente vai finalizar ouvindo Nuno Marques muitíssimo obrigada até a próxima Nuno olha que somos vizinhos um beijo para vocês e vamos ouvir então Debussy com Nuno Marques e vamos lá e vamos lá Amém. 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 Amém.